A zona de conforto pode ser entendida como aqueles padrões de comportamento que nos mantêm acomodados, acomodados à nossa rotina, dando preferência a tudo aquilo que estamos acostumados e evitando qualquer mudança que seja sentida por nós como perigosa à segurança do nosso ego. Então, pretendemos ficar sempre no mesmo lugar que a zona onde nós conhecemos tudo. O nosso cérebro reptiliano não gosta do desconhecido e se sente ameaçado quando não tem o controle total das situações. Ele nos leva, assim, de uma forma instintiva, a permanecer numa zona de conforto relativo, mesmo que, num certo momento, essa inércia, esse não fazer nada, passe a nos causar mal-estar e sofrimento. A zona de conforto representa uma barreira psicológica que nos impede de encarar os desafios e melhorar a nossa qualidade de vida. Claro que isso varia de pessoa para pessoa, na dependência das crenças limitantes que foram transmitidas a ela na infância e das experiências que ela teve na vida. Isso pode ir de um leve conservadorismo na vida até a apatia total, zero mudança. A zona de conforto pode ser um pequeno paraíso psicológico no qual a pessoa se refugia e que a impede de buscar mudanças. Isso porque tentar algo novo sempre envolve aquela possibilidade de fracasso, não é? Envolve a necessidade de dedicação, de trabalho. Então, a pessoa prefere a segurança do conhecido, seja pelo medo de perder o que ela já tem, da reprovação alheia ou mesmo por pura preguiça de sair do lugar. Uma pessoa evita mudar porque, de uma forma ou de outra, toda mudança envolve algum tipo de dor. Dor. Por exemplo, se você quiser perder peso, você vai ter que se privar de muitos alimentos que você gosta. Para sair de um relacionamento que não funciona mais, você vai ter que lidar com o fantasma da solidão. Se você quiser abrir um novo negócio, por exemplo, você vai ter que enfrentar a possibilidade desse negócio fracassar. Para ter sucesso em qualquer área da vida, nós temos que enfrentar os desafios e os obstáculos que isso implica. Ou seja, em tudo o que nós nos propomos a fazer na vida para crescer, existe um preço a ser pago. Todos nós nos acomodamos de vez em quando, mas, para muitas pessoas, esse passa a ser um modo de vida, um estilo de vida em que se evita qualquer coisa que possa ser dolorosa ou trabalhosa. E, inevitavelmente, isso impede o sucesso e a realização da própria alma. A tentativa de sair da zona de conforto pode gerar medo e ansiedade de forma consciente ou não. E, como existe uma chance de as coisas ficarem piores do que já estão, caso nos arrisquemos a mudar, a insegurança contribui para nos deixar paralisados no mesmo lugar, sem mudança. O nosso sofrimento atual, por mais doloroso que ele seja, já é um velho conhecido para nós. De alguma maneira, nós aprendemos a lidar com ele. Mas, desconhecemos como será viver de um novo jeito se houver aquela mudança, não é? Então, nós tememos o novo. Uma parte de nós prefere ficar com aquilo que é conhecido. Além do medo do novo, existe um outro agravante. O nosso ego se identifica com as situações que nós vivemos. Nós nos acostumamos de tal forma com o sofrimento que ele se torna uma parte de nós. Isso causa um apego doentio a uma situação de vida que é limitante porque nós sentimos que aquilo que vivemos é quem nós somos. Quando a nossa vida tem muito sofrimento, os nossos pensamentos, sentimentos, as nossas ações giram em torno desse sofrimento a maior parte do tempo. É um círculo vicioso. Isso acaba nos ocupando e nos preenchendo de certa forma. Dá aquela sensação falsa de que nós estamos ocupados e produtivos. Resolver a causa do problema e acabar de uma vez por todas com ele pode nos parecer que a vida vai ficar vazia sem objetivo. Sem um dragão com o qual lutar todos os dias nós teremos de olhar para nós mesmos o que pode ser perturbador. Basta ver o tempo que as pessoas gastam atualmente em redes sociais, na televisão se distraindo para não olhar para si, para a sua vida e tomar as atitudes necessárias ao crescimento seja em qual área for. A baixa autoestima também nos leva a não agir para sair de uma situação que é desconfortável. Então, aqueles velhos sentimentos de incapacidade, de incompetência, não merecimento e mecanismos inconscientes também de autopunição acabam perpetuando esse problema. Às vezes nós percebemos a autossabotagem acontecendo, sim, mas em muitos casos ela permanece atuando silenciosamente no inconsciente. Para isso, então, é preciso se observar, estar atento de posse de si e do momento presente. Todas as pessoas bem-sucedidas sabem que a segurança é uma ilusão. Tudo muda o tempo todo, como diz aquela música. cada um de nós tem o poder e também a responsabilidade de sair da sua zona de conforto. E o que nós ganhamos com isso? Satisfação pessoal, melhora na qualidade de vida, superação dos limites, desenvolvimento de novas habilidades, um trabalho prazeroso, uma ampliação da maneira de perceber o mundo. Isso é bom, não é? E pra atingir esses objetivos, qual é o caminho? Busque o autoconhecimento. Já está fazendo. Identifique o seu propósito de vida. Já trabalhamos. Liste aquilo que você precisa mudar pra ter melhores resultados. Identifique os resultados negativos que você está tendo e poderá ter se você não mudar. Foque nos resultados positivos que você pode ter com essa mudança. Busque a todo momento o que lhe proporciona bem-estar. Vença o medo de mudar dando o primeiro passo em direção às suas novas metas. Não perca tempo com as distrações do caminho. Faça uma pequena coisa nova a cada dia. Mude seus hábitos limitantes um a um. Mude Mude a Mude Legenda Adriana Zanotto